Minha vida é a estrada do norte a sul do país É difícil meus amigos, mas sou um homem feliz A mim não me perdoam, mas gosto da minha gente Só Deus sabe quantas vezes vou cantar mesmo doente Somo todos à espera, lá começo as canções Quando termino estourado, ainda aturo os borrachões E quando saio do palco, autógrafo se dá assinar No meio da conversão, sou em somo para gritar Oh Joãozinho, dá-me um autógrafo desses Oh Joãozinho, dá-me um autógrafo desses Oh Joãozinho, dá-me um autógrafo desses Ó Joãozinho, dá-me um autógrafo desses Ó Joãozinho, dá-me um autógrafo desses Ó Joãozinho, dá-me um autógrafo desses